Vamos começar a aula, tá bom? Os coleguinhas que forem chegando, eles já vão entrar na aula, porque a gente tem muito assunto. Ah, na aula de matemática, por favor, quem tem a sua tabuada, pega ela. Nós vamos usar na outra aula, que é a segunda aula agora de matemática. Nós vamos aprender a fazer as continhas que estão na atividade programada dessa semana. Que é as contas de multiplicação com dois números lá no multiplicador. Mas é muito fácil de fazer, do jeito que vocês fazem mesmo, tá? Agora, nossa aula é de português. Manu, abre seu vídeo, Manu, tá? Todo mundo de vídeo aberto. Vamos, então, primeiro versículo da semana, que vocês conhecem bastante. Hoje a Jojo não vai participar da aula, a mãe dela avisou aqui, porque ela teve que ir no médico com a mamãe, né? Não tinha como ficar sozinha. Exame de rotina na irmã. Vamos lá, então? Manu, quer falar? Manu, peraí. Pode falar, Manu. Pronto. Sim. Eu deixei o vídeo desligado, porque a câmera, ela tá pro outro lado. Ah, então tá bom. Mas peça atenção aí, tá? Não vai ficar fazendo outra coisa, não. Eu sei que você não faz, você é muito inteligente, você é focado na aula, tá? Qualquer coisa, eu te chamo pra você ajudar a fazer, tá bom? Tá. Combinado? Sim. Vamos lá, então. Versículo da semana, tá bem na frente aqui, deixa eu colocar pra cá. Orai sem cessar. Edgar tá conectando, ainda não tá ouvindo a gente. Primeira, Tessalonicenses, 5, 7. O que significa orai sem cessar? Orar sem cessar, significa, não quer dizer que eu tenho que orar sem parar. Quer dizer que eu tenho que orar o tempo todo. Como assim? Nós estamos aqui em aula, fazendo nossa aula, né? Mas na minha cabeça aqui, eu sou em oração. Senhor, abençoe pra que essa chuva não deixe, não estrague a casa de ninguém, né? Estamos aqui em aula. Isso é o tempo que você tiver, você estará orando, com o seu coração sempre voltado à oração. Bem-vindo à aula, Edgar. Edgar, você tá do carro? Ataca a coxila aí, Edgar, tá? Você não tá dirigindo não, né, Edgar? Por favor. Não tá dirigindo não, então tá. Tá só com a sua atividade programada, tá bom. Se você estiver dirigindo, ai, 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 não pode. Tá? Brincadeira, tá, Edgar? Então, vamos lá. Estamos falando do versículo da semana ainda, tá? Orar e sem cessar. Primeiro, Tessalonicenses 5, 7. Nosso coração sempre seja voltado à oração, tá? Vamos orar? Senhor Deus, queremos agradecer ao Senhor por mais essa semana de aula. Estamos quase terminando o ano. Pedimos que o Senhor abençoe cada aluno do terceiro ano B. Dê a eles muita sabedoria, inteligência, ânimo. Não deixe ninguém ficar desmotivado. Eles possam sair bem em todas as matérias. Em nome de Jesus, abençoe também e proteja a família de todos eles. Guarde a casa, guarde os amigos, guarde os parentes que moram longe. Em nome de Jesus, também a nossa escola. Abençoe a saúde da dona Madalena também. Abençoe a dona Lourdes. Todos trabalham na nossa escola. Nós oramos, entregamos tudo em suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então. A nossa aula agora é de português. Edgar, eu estava falando para as meninas. Eu não sei se você já vai estar na sua casa na hora da aula de matemática. Nós vamos precisar fazer umas continhas, tá? Então, se tiver com a sua tabuada em mãos, é melhor. Nós vamos fazer as contas de multiplicação com dois números no multiplicador. Nós não fizemos ainda, tá bom? Mas é muito fácil. Mas agora a nossa aula é de português. Na atividade programada, vocês viram que agora a atividade programada é toda só na apostila. Por quê? Porque falta pouco para a gente terminar o ano. Então, as atividades programadas vão ser mais curtinhas, com páginas da apostila para vocês completarem. Nós vamos ter explicações na aula. Tem coisas ali que nós vamos estar fazendo junto com vocês na aula. E aí, quando você for fazer a tarefa, Ah, mas já está feita. Por quê? Nós já começamos a fazer em sala, tá bom? Vamos lá, então. A manuzinha está aí, né? Tudo certinho. Deixa eu abrir aqui primeiro a atividade programada. Olha só. Essa aqui de geografia, nós até corrigimos já. Fizemos na quinta-feira. Que é os elementos da natureza. Lembra? E seus recursos? Fizemos lá na página. Tinha até na parte da apostila para desenhar, né? Letícia fez seu desenho, Letícia? Agora nós não vamos corrigir geografia, não. Porque nossa aula agora é português. Eu já estou falando, tá? Mas agora, de matemática, nós vamos ver variações linguísticas, geográfica e histórica. Página 15. Da página 15 à página 20, nós vamos fazer, tá? Quem já fez, eu vou fazer só a correção. Quem não fez, né? Comece a fazer agora. Acho que o Matheus está chegando. Deixa eu ver se já conectou. Conectando ainda. Isso, Letícia. Isso daí mesmo. Página 15. Manu abriu página 15. Edgar, quando chegar em casa, vai abrir. Isso aí. Certinho? É bem facinho. Essa matéria está falando sobre... Deixa eu abrir agora aqui. Isso aí. Isso mesmo, Letícia. Sobre variações linguísticas. Lembra que eu falei pra você, Edgar? Edgar, vem pra aula de português, porque nós vamos falar de variação linguística. E cada região tem um jeito diferente de falar. Já perceberam isso? O Edgar agora, ele está lá em Santa Catarina. Santa Catarina, eles têm algumas expressões de linguagem que nós não usamos aqui. Como também tem expressões de linguagem aqui, que não usam lá. Por exemplo, lembra que também nós fizemos uma aula de ditado, de sinônimo. Vocês lembram disso? Bem-vindo à aula, Matheus. Vocês tinham que colocar... Eu coloquei o objeto, vocês tinham que falar, escrever o nome. Aí eu coloquei uma mandioca. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nós conhecemos daquela raiz como mandioca. Alguns conhecem como aipim. Tem um lugar que fala macaxeira. Bem diferente, né? A pipa. Tem um lugar que chama de pandorga, pipa, papagaio. Então, dependendo do lugar... Peraí, Matheus. Pode falar, Matheus. Professora? Sim. Eu não vou poder mostrar minha cara hoje, tá? Matheus, o teu som está super baixo. Eu não consegui te ouvir. Professora? Que página é? Que página é? Escreve pra mim, Matheus, que não tá dando pra te ouvir, não. Tá aí, meu som tá bem alto aqui. Você escreve pra profe lá? A página aqui da coxila é página 15. Ah, eu queria saber a página. 15. Eu só queria saber a página mesmo. Tá, então tá bom. Página 15, tá? Tranquilo. Manu levantou a mão. Pode falar, Manu. Ele falou que não vai poder mostrar o rosto hoje. Gente, meu som hoje tá muito baixo. Peraí, que eu vou tentar aumentar mais um pouco. Tomar que não dê eco. Fala, Manu, de novo. O Matheus falou que hoje ele não vai poder mostrar o rosto dele. Ah, então tá. Tranquilo, então. Murilo chegando também. Então, vamos lá. Página 15, nós temos aqui um texto que é uma anedota. O que é uma anedota? É um texto engraçado. Vou ser uma piada, tá? E aqui está falando sobre um tipo de expressão linguística que é usado lá em Minas Gerais. Lá em Minas, eles usam bastante palavras diferentes. Aqui que tá falando é a palavra uai. Vocês já viram? Menino fala uai. O que é isso, uai? Ou então um creme. Vou pegar um creme. Olha o uai. Então, são palavras que eles usam lá. Edgar. Cadê o Edgar? Deixa eu achar o Edgar aqui. Edgar, fala pra nós como que chama... Como que fala aí em Joinville, em Santa Catarina, menino. Fala menino mesmo. Tá me ouvindo, Edgar? Pode ativar teu som, tá? Tem lugares no sul... O Edgar tá de carro, pode estar num lugar onde não dá pra ativar. Tem lugares no sul que eles chamam o menino de guri. Guri, guria. É a expressão que eles têm lá. Agora, dá uma olhadinha nesse texto. Vamos ler? Vocês vão ler aí da pochila de vocês. Eu vou ler aqui pra vocês verem, tá? Um vendedor de queijos foi parado por uma freguesa que o questionou. Esse queijo é mineiro? Com medo de perder a venda, ele respondeu. Tem um jeito fácil de saber. Curiosa, a mulher logo perguntou. E qual é? E aí ele falou. É só apertá-lo. Se ele disser uai, é mineiro. Ora essa. E se não disser nada? É mineiro mudo. Então, de qualquer forma, ele queria vender o queijo dele. Vocês entenderam essa anedota? Ele queria vender o queijo. Ele falou que pra saber se era mineiro, era só apertar o queijo. Se o queijo falar uai, é mineiro. Porque uai é uma expressão bastante usada pelas pessoas que moram em Minas Gerais. Tá chegando o Miguel também. Murilo tá conectando ainda. Então, existem expressões que são usadas em algumas regiões e não são usadas aqui. Pão francês tem lugar que se você chegar e pedir, me dá um pão francês, eles não saberão o que você quer comprar. Porque tem lugar que o pão francês tem outro nome. Bem-vindo à aula, Murilo. Bem-vindo à aula, Miguel. Apostila, página 15, tá? Vamos falar sobre variação linguística. Então, aqui nós vemos esse texto. E aqui tem uma perguntinha. Pinte a expressão que o vendedor utilizou para provar que o queijo poderia ser mineiro. Qual foi a expressão que ele usou, Letícia? Para provar que é de Minas Gerais o queijo, que é mineiro. Qual a expressão? Tá no texto. Tá chovendo. Se estiver chovendo, vai fazer um pouquinho de barulho. Aqui também tá chovendo. Qual que é a expressão que é usada em Minas Gerais? Uai. Uai, isso. Né? Edgar, que teve que voltar, né? Caiu a conexão dele. Tá? Então, vamos lá. Então, uai é a expressão usada. Virem agora para a página 16. Página 16, nós temos aqui várias crianças observando a manobra de skate. De uma menina aqui. Cada criança de uma região diferente. E cada criança usou um modo de falar diferente. Olha só o primeiro aqui. que olhou e falou que manobra arretada. A menininha, trilegal. O 3, da hora. O 4, maneiro. E o 5, nu, que trem doido. Então, onde será que fala assim, nu, que trem doido? Onde será, né? Trilegal é onde, Edgar? Onde que falamos, que as pessoas falam trilegal? Liberta o seu sonho e fala aí para nós, Edgar. Você está pertinho aí. Gaúcho. Isso, né? Eles usam bastante a expressão trilegal. Bah! Também usa muito, né? Eu tinha perguntado para você, Edgar, que você não estava conectado. Como que se chama menino aí em Santa Catarina? É diferente? Eu falo menino mesmo. Tem vários nomes. Tem menino, tem guri. Guri, né? Isso. Isso que eu queria falar. Tem lugares que se chamam de guri. Isso é expressão geográfica. Dependendo da região, tem expressões diferentes, tá bom? Então, aqui, a atividade é. Que sentimentos as crianças estão expressando? Elas estão admiradas. Então, é surpresa, né? Agora, olha aqui. Enumere os itens a seguir de acordo com a imagem. Então, em cima de cada fala das crianças, tem um número, um balãozinho. Vamos descobrir de quem são essas falas? De quais regiões são essas falas, tá? Então, trilegal, nós já sabemos que é do sul. Então, número dois é lá aqui, ó. Rio Grande do Sul, tá? Em São Paulo. Como será que fala em São Paulo? Fala que maneiro, que manobra retada? Não, né? Fala da hora, fala maneiro, fala NUC-38. Como será que fala? Vamos ver, então. São Paulo. Manu, você quer falar, Manu? Você já fez essa atividade? Não, eu não fiz, mas... Tá? Eu vou falar a resposta pra vocês, tá bom? Nós podemos fazer e passar pro outro tipo de expressão ali, tá? Então, aqui, ó. São Paulo, a expressão que eles usam é a três. Da hora, tá? Então, coloca o número três aqui, ó. São Paulo, em São Paulo. Rio Grande do Sul, fala trilegal. E na Bahia? Na Bahia é o primeiro lá. Que manobra retada? Eles usam bastante essa palavra retada lá, tá? Então, aqui vai ser número três pra São Paulo. Número dois pra Rio Grande do Sul. Pra Bahia, número um. Agora ficou fácil. Rio de Janeiro e Minas. Fala pra mim, Miguel. Em Rio de Janeiro, fala como, ó. Sobrou qual? Sobrou a quatro, que é maneiro. E sobrou a nuctrem doido. Qual será que é a expressão usada no Rio de Janeiro? Maneiro. Maneiro. Isso aí, muito bem. Isso mesmo, tá? Maneiro. Então, nuctrem doido é onde? Minas Gerais, tá? Eles falam que o mineiro fala bem parecido com caipira. Aquela coisa mais tranquila, tá? Agora, na página... Nós vamos ir lá na página 18. Eu quero mostrar pra vocês como que se escrevia antigamente essas tarefas aqui pra vocês completarem, tá? Olha só aqui na página 18. Variação linguística histórica. O que quer dizer isso? Existia um jeito, umas expressões antigamente de falar, um jeito de falar, que hoje em dia não tem mais. Então, aqui na página 18 a gente tem um texto que traz vários exemplos de expressões que algumas pessoas ainda usam hoje e que elas tinham outro significado. E na página 19 tem um texto de um remédio, uma propaganda de um remédio, mostrando como que se escrevia algumas palavras. Vocês sabiam que antigamente escrevia farmácia com PH? É. Escrevia parmácia, mas se lia farmácia. A cinema também tinha um jeito diferente de se falar, não falava cinema. Só um momento, deixa eu ver aqui o Matheus. Pode falar, Matheus. Professora, acabou de vir uma chuva forte aqui, aí eu fui fechar a janela e não consegui, e eu não ouvi que página era. Tá, página 18. Tá? 18 e 19 são os textos. Vamos começar a leitura aqui? Letícia, começa a ler pra mim, por favor. Antigamente, vamos ler esse texto, porque ele é bem legal de entender, algum jeito, vai até onde tem um ponto, tá? Então, começa, Letícia. Antigamente, página 18. Tá. Deixa eu virar aqui. Vira. Antigamente, as moças chamavam... A damazela. E eram todas mimosas e muito prendadas. Continua. As pessoas, quando corriam antigamente, era pra tirar o pai da forca e não cair no cavalo magro. É aqui, tá? Olha só, essas expressões aqui, ó. Vai tirar o pai da forca? Cuidado pra não cair no cavalo magro. Era usado antigamente. Quando fala assim, ó, você vai tirar o pai da forca, quer dizer que você tá com muita pressa. Tá tão rápido, fazendo as coisas tão rápido, parece que vai tirar o pai da forca. Engraçado, né? Continua agora, Manu, a leitura. Algumas? Algumas jogavam verde para colher maduro. E sabiam com... E sabiam com quantos paus se faz uma canoa. Pode ler até a outra parte. Até aqui, tá bom, Manu, até aqui. Olha, nessa parte que a Manu leu, tem várias expressões também usadas antigamente. Um exemplo aqui, ó. Jogar verde para colher maduro. Quer dizer que eu vou falar uma coisa para ver se você me conta o que eu quero saber. Tá? Então, jogo verde para colher maduro. Com quantos paus se faz uma canoa? Já viu que eu só falava assim? Ah, você vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Ou você vai ver como que a coisa é. Como que não é fácil, como você pensa. E aqui o outro que a Manu leu que usa bastante também. É embarcar na canoa furada. Ou seja, entrar em algo que não vai dar certo. Que vai trazer prejuízo, tá? Olha quantas expressões nós temos até agora. Continua, por favor, a leitura para mim. Miguel, você continua, prof? Bem aqui, ó. O que não impedia... Não, já foi, desculpa. Aqui, ó. Encontravam... Encontravam alguém que lhes baixava, monta e azulava, dando as de veladigo... Os mais idosos, depois da janta, faziam aquilo, saindo para tomar a fresca. Eu também tomava cautela. Não apanhar sereno. Os mais jovens, esses, iam ao animatógrafo e, mais tarde, nosso animatógrafo. Olha, quanta palavra difícil. Obrigada, Miguel. Vocês perceberam aqui? Olha, aqui tem uma expressão que a gente ainda vê muito hoje. Aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul, usa bastante. Fazer o quilo. Sabe o que é fazer o quilo? Dormir um pouquinho depois do almoço. Tem gente que gosta de dormir um pouquinho depois do almoço. Fica melhor. Tomar uma fresca e, lá fora, tomar um ar, tomar um vento. Olha quanta expressão que nós ainda usamos aqui. Apanhar sereno. As mães, antigamente, falavam para os filhos. Se você apanhar sereno, você vai ficar gripado. Ou seja, ficar brincando lá fora de noite, né? Tem aquele sereninho da noite e acaba... Algumas pessoas ficam gripadas. Aqui, nesse último parágrafo, o Miguel leu uma palavra que nós não usamos mais. Cinematógrafo. É o cinema. Já pensou falar assim? Hoje, a turma do terceiro ano B, todo mundo comigo no cinematógrafo. Vocês iam entender? Se eu não explicasse o que era? Não, né? Falar que a professora vai levar a gente para onde? O que é esse tal de cinematógrafo? Ninguém sabe o que é. Mas eram os cinemas. De antigamente, se falava assim. Agora, vocês vão na página 19 e vamos fazer essa atividade? Vamos lá. Leiam o texto e façam essa atividade da página 19. É as palavras como se escreviam antigamente e vocês vão escrever como se escrevem ou ser o certo de agora, tá? Vamos lá? Página 19, bem do ladinho. Tem esse texto que eu falei para vocês de algumas palavras escritas diferentes. Vamos lá, Letícia. Você já fez essa, Letícia? Então, vamos fazer, tá? Página 19. Leia esse textinho pequenininho que está aqui e vamos fazer a letra B da página 19. Vamos lá. Cada um na sua. Tirando a preguiça, tirando o cansaço. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ânimo, todo mundo. Tudo certinho aí, Murilo? Murilo, não falei com você hoje? Tá tudo bem? Tá chovendo por aí, Murilo? Olha, é uma expressão que a gente usa bastante. Eu não sei se é em todo lugar. Tá caindo um pé d'água. Já viram isso? Se fosse ao pé da letra, o que você imaginaria? Caindo um pé d'água. Você imaginar um pé, né? Feito de água caindo. Mas não é. Caindo um pé d'água. Quer dizer que tá chovendo bastante. De qual região será que usa? Aqui nós usamos isso, né? Tá um pé d'água aqui em casa. Quer dizer que tá chovendo? Muito. Vamos lá? Todo mundo fazendo a página 19. Terminou a 19, pode fazer a 20 também. São sobre palavras usadas, né? Históricas, que não se usa mais. Já mudou o jeito de escrever, o jeito de falar também. Por exemplo, aqui o primeiro da palavra, aqui da letra B, observe a forma como algumas palavras eram grafadas. Isso aqui em 1945. Olha quanto tempo que já faz. Escrevia-se apetite assim, com dois p's. Hoje em dia se escreve com dois p's? Escreve moriu com dois p's? Que? A palavra apetite. Olha só aqui como é que ela tá escrita. Com dois p's. Ainda se escreve assim? Não. Não, né? É com um p só, né? Então, vocês vão escrever a forma de agora, nos dias atuais. Aqui estão todas como eram escritas em 1945. Olha como o português mudou bastante. E vamos escrever como é agora, tá? Vamos lá. Quem precisar de ajuda, levanta a mãozinha. Tudo certo aí, Manu, Miguel? Edgar tá no carro, não vai conseguir fazer agora, você faz em casa, tá? Lelê, tá tudo certo aí, Letícia? Matheus? Matheus? Vocês viram esse texto? Como as palavras estão escritas, algumas bem diferentes? Fala, Matheus. A professora, como se escreve funções? Qual palavra? Funções? Aqui tá escrito com um c junto com uma cedilha. Tira esse c. Fun, sem o c, aí o cedilha, tá? Ah, tá. Hoje não precisa mais colocar dois c juntos, né? E ainda com a cedilha. E a palavra efeito com dois f's? Precisa ter dois f's, Manu? Não. Não, né? Tem um f a mais aqui, que não precisa mais, não usamos. Olha, sistema com y. Será que ainda se escreve sistema com y? Deixa eu ver quem vai falar pra mim, vai ser Miguel. Miguel, sistema com y? Você acha que ainda se escreve assim? Eu acho que não. O que que coloca no lugar do y? Eu não sei. A letra i mesmo, tá? O i normal. O i que nós usamos. Então é s, i, tá? Sistema normal. Não se escreve com y ali, não. Olha como que escrevia sonolência. O que que é sonolência? Eu tô com sono. Eu tô vendo que tem gente que tá na aula com muito sono. Depois vai levantar um pouquinho, vai se esticar um pouco, tomar uma água. Fazer um exercício pro pescoço. Mas sonolência não se escreve mais assim. Desse jeito não. Edgar, olha aqui pra prof. Edgar. Aqui, ó. Sonolência. Você tá enxergando daí como que tá escrito? Tá conseguindo ver? Tô. 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 Que letra que nós vamos tirar aqui pra ficar certo agora? A palavra é sonolência. Não é mais... Isso. O M. Esse M sai, tá? Não precisa mais sonolência. É só sonolência. E no E tem o acento circunflexo. Isso aqui é o acento do vovô. Lembra o chapéuzinho do vovô? Então vai ser sonolência com acentinho no E. Obrigada, Edgar. A outra... Aqui, ó. Farmácias com PH. Tá certo essa farmácia com PH? Cadê o Murilo? Deixa eu achar o Murilo aqui pra me ajudar. Murilo? Farmácia com PH ainda existe, Murilo? Murilo! Vamos lá, Letícia. Você. Farmácia com PH? Não. Não? É com FA. Isso. FA e outra coisa. No Má tem um acento também, tá? Acento agudo. Farmácia. Agradável é que nem a fochila tá certo, agradável. Ah, você já tinha feito? Muito bom. Você já fez a página 20 também? Não, aqui, ó. Ah, tá. Certinho. Tranquilo. Agradável tá certo. Tá, tranquilo. Acho que colocaram a mais. Certo. Agora, falta outra palavra. Agradável. Ela aqui está sem acento. Aqui, o único erro que nós... A única coisa que tá diferente do que nós usamos agora é o acento no dá, tá? Aí fica certinho. Agradável. Só isso. Variação linguística histórica, então, se refere às transformações da língua com o passar do tempo. Por exemplo, farmácia com PH e farmácia com F, tá? Página 20, vamos lá? Miguel, tá jogado, Miguel. Na rede, Miguel? Vamos lá, Murilo, me ajuda agora, por favor, na página 20. Página 20, nós temos também dois textos. Aqui, nós... Não, eu tô na 19. Tá na 19? O agradável é... O agradável é só colocar um acento no dá, tá? Acentinho agudo. É a única coisa que mudou. Tá bom? Na página 20, temos uma receita de um biscoito de leite, uma bolachinha de leite. Olha como se escrevia biscoito nessa época. 1877. Era biscoitos de leite. E se você for ler essa receita, você vai ver muita coisa diferente. Um arretel. Hoje a gente não usa mais essa expressão arretel. Olha como escrevia açúcar, com SS. E hoje escrevemos com C cedilha. Outro de manteiga. Meio quartilho. Olha, quartilho de leite. Hoje nós usamos, na aula de produção textual, um assunto que nós vamos mostrar agora é receitas. E vocês vão ver que na receita nós temos a parte dos ingredientes e o modo de preparar aquele prato, aquela receita. E sempre na parte dos ingredientes, além do nome do que vai ser usado, tem a quantidade. Então, na receita nós temos matemática e também temos o português. Agora fala um quartilho de leite, três arretéis de farinha de trigo. Amassa-se tudo muito unido. E depois se estende essa massa com um estendedor. Olha o estendedor. E cortam-se os bolinhos pequenos ou redondos para se cozerem. Alguns lugares ainda usam a palavra cozer. Cozer é a mesma coisa que cozinhar. Assar no forno a calor brando. Muitas expressões diferentes. Aqui embaixo, observe algumas palavras retiradas dos textos acima. Todas essas palavras aqui estão nesses dois cartazes. Biscouto, olhos, fotógrafo também escrito. Toda palavra onde tem o F está com PH. Farinha, leite, açúcar, casa, machina, ela com LL, trigo, paisagem no lugar do I, Y. Massa, segurança, aparelhos com dois P's, lentes e fotografia. Vamos riscar aqui, fazer um xizinho naquelas que são diferentes. Que já mudaram hoje, tá? Tem umas aqui que já são normais. Quais seriam essas que hoje em dia já mudaram? Na primeira linha, Murilo, me ajuda aqui. Biscoutos se usa hoje? Como que é agora? Biscoitos. Biscoitos, então faz um xizinho naquilo que tá biscouto. Biscouto não fala mais, tá? Vamos seguir assim reto? Lente se usa normal, né? Ela, se escreve assim hoje? Não. Não, não é ele só, né? Muito bem. E segurança, tá certo? Sim. Sim, certinho. Certinho mesmo. Manu, vamos pra segunda linha, me ajuda aqui, Manuela. Olhos, tá certo? Tá. E açúcar com ss, tá certo? Não. Não. Agora é cedilha. Trigo, tá certo? Sim. E aparelhos com dois pês? Não. Não. Muito bem, Manu. Prestando atenção. Agora, Matheus, me ajuda aqui na outra, na terceira linha. Fotógrafo, tá certo? Matheus? Não. Não, né? Não, né? Fotógrafo, se escreve assim hoje? Não. Isso, escreve com F, né? Casa, tá certo? Sim. Paisagem com Y? Não. Não, isso mesmo. E lentes? Lentes, tá certo. Certinho. Lentes, tá certo também. Só o Paisagens e o Fotógrafo que tá errado. Obrigada, Matheus. Cadê a Letícia? Pra me ajudar aqui na última. Yes, Letícia. Vamos lá. Farinha, tá certo, Letícia? Libera o seu som. Vamos. Farinha, tá certo. Aqui, na verdade, seria Máquina, tá certo? A gente que escreve Máquina aqui, Máxina. Não. Não, né? Aqui escrevia com CH, mas agora é o quê? A gente usa a letra Q, U, né? Massa, tá certo? Tá. Tá. E Fotografia com PH? Não. Também não, né? Tem alguns... Hã? Não tá certo. Tem alguns nomes hoje em dia, tipo Felipe, que eles escrevem com PH. Mas isso porque os pais preferem que tenham, né? Esse jeito diferente como se escrevia antigamente. Não é errado. Se tem algum Felipe com PH, não é errado não, tá? Mas é porque era um jeito de se escrever que não se usa mais. Certo? Terminamos aqui, então, essa parte. Próxima aula vai ser de Matemática. Tragam, por favor, ou quem tem a sua... Tabuada, que nós vamos usar agora na aula de Matemática, tá? Fala, Matheus. É... Qual o nome? É Azaf, não é? É Azaf. E é com PH também. Sim, mas aí é nome, né? Azaf é porque ele é um nome escrito em hebraico. É um nome hebraico. Então, se escreve mesmo desse jeito, tá? Mas se trazer para o português, né? Mas eu nunca vi isso. Eu sempre vi o Azaf do jeito que está o seu nome mesmo. Desse jeito aí. Vamos lá, então? Vocês vão descansar agora. Levantem. Se estiquem. Chacoalhem um pouco a cabeça. Toma água. E volta afiado para a aula de Matemática. Não entra atrasado, não, tá bom? E com a tabuadinha. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.